Olá, sacanadas! Voltei! E depois de um tempo, Sanna, estou fazendo resenha para vocês capilares. A blogueira que está até usando resenha de maquiagem, resenha de skin care, está esquecendo do que de cabelo? Não, voltei hoje com tudo. Estava eu, né, arrumando minhas coisas, para variar, né? E falei assim, achei os produtos antigos que eu recebi da Kert e eu falei assim, gente, vou botar tudo isso para jogo. E hoje vamos começar com... assim, eu estou usando o cronograma deles e o shampoo condicionador. Só que uma das máscaras do cronograma faz parte do shampoo e do condicionador, né? Então a gente aproveita e faz uma resenha só para vocês, que é a linha Liss Effect Cabelos Lisos da Kert. Muito mais lisos. Não quero derrubar tudo aqui não, né? Não, mas sim, ela nem é um pouco desastrada. Temos o shampoo, o cordicionador e a máscara, que se encaixa na etapa de nutrição. Eu vou botar um pouquinho deles para vocês. Eu recebi tem uns... faz dois anos, gente. Nossa Senhora. Deus está devendo muito isso para vocês. E a linha promete liso de efeito perfeito, com efeito prolongado, cabelos lisos com ou sem química. A linha não é liberada, então a adepta de low and low, não, ela tem, né, petrolatos, tem silicones, tem sulfato forte do shampoo. Então, para quem é essa adepta, essa linha não é para vocês. Porém, como se você é igual a mim, que não liga para nada disso, tranquilo, sem medo de ser feliz. Como eu já falei, o meu cabelo tende a quebrar muito. Então, eu gosto desses produtos que não são liberados, pois cria uma película que protege, não deixa quebrar. Isso é normal, acontece. Então, assim, tem cabelos que amam produtos liberados, tem cabelos que não amam. Meu cabelo ama os dois. Ama ambos. Ama liberado ou não. Então, eu gosto muito de ambos. Porém, no caso, a linha que não é liberada, né, tende a se dar um pouco melhor no meu cabelo, por criar essa película e ajudar a quebrar menos. O shampoo é um shampoo bom. Ele é um shampoo gostoso. Ele é cremoso. Ele é cintilante. Ele é cheiroso. Essa linha é muito, muito, muito cheirosa. Ele é muito gostoso de usar. Ele limpa super bem. Ou ama o shampoo que limpa bem. Ele não resseca os cabelos. Ele não deixa aquele creque-creque ressecado. Mas limpa muito bem. Gostei muito do shampoo. Esta é a máscara de nutrição. Tenho usado ela uma vez por semana. Ela tá amarelinha, mas... Acho que ela é branquinha. Ela deu uma amarelada. Não sei, gente. Mas o cheiro dela tá normal. A textura tá normal. Não tem percebido. Eu tenho usado bastante ela. Eu achei que é uma boa nutrição. Não é uma das melhores que eu já usei na vida. Porque ela assim... Meu Deus. Essa nutrição é tudo que eu precisava na minha vida. Tudo que eu amo. Tudo que é perfeita. Não. É uma nutrição... Boa. Ela deixa... Eu passo só no comprimento. Como eu falei ali na liberada. Então eu evito a raiz. Eu passo em todo o comprimento. Eu vou massageando. De cara ele não desembarassa meu cabelo. Mas porém depois dos 3 minutinhos. Assim como que eu deixo no banho. Quando eu tiro. Eu já consigo desembarassar. Eu já sinto o meu cabelo assim. Mais emoliente. Mais macio. Então eu gostei dessa máscara. No tipo aquela... Uau! Que nutrição. Mas tipo... É bacana. Eu curti. Eu achei interessante. Mas como eu falei. Não é minha preferida. Mas também não é ruim. Ela é uma boa nutrição. Condicionador. É um condicionador gostoso. Ele tem uma textura... Nada grosso. Nada fino. Uma textura bacana. Não é mediana. Cheirosa. Eu deixo ele assim. Virar de cabeça pra baixo. Pra poder descer. Né? Porque... Eu não entendo porque as marcações ainda fazem condicionador assim. Tem que ser assim. Porque pra descer. Nossa. Ele tá na hora do banho, né? Somente quando tá só o desastre. Tem que ficar... Assim. Assim. Aí acontece o desastre. Aí eu deixo ele assim. Mas ele é um bom condicionador. Ele dá um brilho bacana. Ele, né? Protege os fios. Quando eu uso só a linha. Tipo o condicionador. Os dois. Super bem. Eu acho... Eu sinto que quando eu uso essa linha. Por exemplo. Eu usei esse final de semana. Eu tenho que fazer uma finalização bacana. Tipo caprichar num molhinho. Caprichar num creme de pentear. Porque eu sinto que ainda falta alguma coisinha. Tipo. É uma linha que eu daria em uma nota 7. Sinto que falta alguma coisa nela. Pra hoje também. Uma esquisita. E... Mas assim. Ela é boa. Mas não é ruim. Mas também não é minha preferida da marca. Eu já usei linhas muito mais bacanas. Que tipo. Eu fiquei completamente louca. Apaixonada. Mas essa sim. Ah. O cabelo fica legal. Dá uma controlada no frizz. Mas não fica aquele liso escorrido. Ele fica meio liso normal. Meio onduladinho mesmo. É... É uma boa nutrição. Mas... Não é minha preferida. Mas bacana. Não é ruim. Mas como eu falei. Não é minha preferida. Mas é boa. Você dá pra entender. Eu espero. E é isso. A cast tem um preço bacana. Que você encontra em perfumarias. Tem em loja online deles. É tranquilo de achar. E é isso. Depois eu tenho aqui. Prazer a reséria pra vocês. Da máscara de hidratação. E reconstrução. Mas... Essa linha de nutrição. Pra mim como eu falei. Uma nota 7. Não é minha preferida. Mas também. Não é minha preferida. Não é minha preferida. Vou usar até o fim. Claro. Óbvio. E já tá até acabando. Os dois já estão até se desesperados. Com a máscara baixo no banheiro. Porque... O shampoo também já tá no final. A máscara como vocês viram. Né. Também. Não tem um bom rendimento a máscara. Mas tá de boa. Acho que dura uma vez por semana. Uns dois meses tranquilos. Ou mais. Depende do tamanho da cabeça. Como o shampoo também é muito grande. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem com as amigas. Eu vou, mas eu volto. Prometem. Beijo, beijo. Tchau, tchau.